E também iniciei um doutorado lá na área de áudica quântica, mas não terminei. Vim para o Instituto Federal em 2013 e hoje estou no Campos Montes Claros e atualmente atuo como coordenador de pesquisa. Bom, eu agradeço o convite para participar dessa mesa, é um assunto muito interessante e na preparação do cenário também eu acabei lendo coisas interessantes, vi debates pelo Brasil, a apresentação do Gesil Amarante II, uma pessoa interessante, não sei se vocês conhecem, mas da professora, que também é criador de políticas públicas, tanto em Brasília como agora, no mês passado, em Lúzios, no encontro dos Institutos Federais, também assisti a palestra dele, e ele é a palestra bem presente, tem na internet também. Bom, aqui o que eu vou falar é de alguns elementos de políticas públicas atuais, e estou pensando, estou falando principalmente para o aluno, para chamar a atenção para o aluno, para os colegas do Instituto Federal também. Eu entendo que muitos dos colegas das universidades já sabem de muita coisa que vai ser falado aqui, mas para a pena discutir. Bom, eu vou delimitar esses elementos de políticas públicas atuais, eu vou partir da lei da informática e terminar com o marco legal da ciência, com algumas considerações finais também. Bom, e sendo bem objetivo, indo direto para a lei da informática, ora, a lei da informática, na verdade é um conjunto de leis, como vocês podem ver aí, a lei 8.248 de 91, lei 10.176 de 2001, 11.077 de 2004, 13.023 de 24. Bom, o que que ela concede incentivos fiscais para empresas das áreas de rádio e automação que investem em pesquisa e desenvolvimento? Como é que funciona? Bom, uma empresa, digamos, por exemplo, LG, lá no Ceará, tanto o Instituto Federal do Ceará, quanto a Universidade Federal do Ceará, recebe recursos da LG, de outras empresas também, no total dava uns 60 milhões por ano para realizar a pesquisa para essas empresas, e elas deduzem o IPI que deveriam pagar. 60 milhões ano, duas instituições. O problema é que é pouco explorado, é para hardware, é para isso, para uma instituição se credenciar, a gente fala, bom, tem que catear, catear o campus, tá? O CATE, né, esse Comitê de Tecnologia e Informação, tá? Ela gera os recursos destinados a pesquisa e desenvolvimento em TI. Oi? Principalmente campus, que tem engenharia, quem trabalha, principalmente, em conjunto com engenharia, claro, com o físico também, pode ser, tem dispositivos que acabariam indo para essas empresas. E vocês fiquem de olho, eu acho que o primeiro que eu falava sobre informação, essa é um dos elementos, talvez um dos elementos mais interessantes que eu vi recentemente, né, falando, né, um dos elementos de política pública de apoio à pesquisa e inovação. Bom, a, esse, essa lei federal da inovação, o primeiro marco legal da inovação, conhecido, conhecido, antigamente, como o marco legal da inovação, lei 10.973, de 2004, foi regulamentada inicialmente em 2005, e atualmente, né, quem regulamenta essa lei é o decreto 9.283, de 2018. Foi a primeira lei brasileira a tratar do relacionamento entre universidade e empresas privadas. Isso é recorrente no mundo, né, a modelo da tripla, tripla-se, o hélice tripla, né, é comum, instituições como MIT, grandes instituições americanas, europeias, sabe, sempre, é, sempre, é, o triplo, o triplo, universidade, empresa e governo interagindo pra, pra que a pesquisa seja direcionada, pra que a pesquisa seja de melhor qualidade, sempre presente. Essa sendo a primeira lei brasileira, pra esse relacionamento, vale, vale muito a pena se dedicar, é um elemento importante nessas políticas públicas, que incentiva a pesquisa e inovação. Bom, o que ela fez? Criou medidas de incentivo à inovação, é, e, a partir dela, puxa, foi implementada em 2004, em 2005, começaram a aparecer, é, leis estaduais de inovação. Até então, só no Amazonas, o estado do Amazonas que tinha uma lei assim, tá. Ela também, foi a partir daí que, houve necessidade de criação dos MITs, né, em pregâncias foi, houve posição de criação dos MITs, só os núcleos, é, é, de inovação em tecnologia, que tem em várias instituições, tá, é, o nosso instituto, esse núcleo fica na reitoria. Atualmente, infelizmente, a gente só trata de questões de, verificação da, possibilidade de patente, ou não, tá, mas, sim, existem MITs muito bem estruturados, distribuídos pelo Brasil. A lei do bem, lei do bem, lei constituiu, 196 de 2005, especificamente, no capítulo 3, dos incentivos eficazes à inovação tecnológica, ela abre aquela primeira lei, dizendo, eu lembro dessa forma, ela, é, ó, o que que ela faz? Ela, ela, ela consegue sentidos fiscais a pessoas jurídicas que realizam pesquisa de desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento e inovação, tá, a, define também, bom, ela é atual que define o que a, a legislação considera inovação tecnológica. Mas, ainda, houve outra política importante, no meio, é a política de desenvolvimento produtivo, lançada em 2008. Outras legislações foram criadas, outros regulamentos foram criados, e ela objetivava fomentar o setor industrial, por meio de incentivos, créditos, subsídios, isenção, redução de tributos, e alguns marcos regulatórios, tá, bem? Mas, falando desses elementos, eu preferi colocar aqui o que é uma política pública. A Sarah vai falar mais sobre isso, tá, mas vou dar só uma pincelada, tá, bom, uma política pública são, como está escrito, sistemas de leis, medidas regulatórias, direcionamento de ações, prioridades de financiamento, relacionados a um dado topo, promulgado por entidades governamentais, ou seus representantes. Política pública de segurança, política pública para a questão de saúde, existem diversos, é necessidade que leva os grupos a se organizarem e tentarem fazer, porque esse monte de legislação, tem marcos regulatórios, incentivos mais diversos, para acabar com o problema. Então, sempre parte de um problema para chegar ao desenvolvimento da política pública. Uma política pública quase sempre envolve esforços por grupos de interesse para diferenciar os criatores de políticas a seu favor. mais interessante também é como saber se alguma política pública é boa. Esses elementos que eu falei até agora, eles são bons? Será que aquele marco legal era como saber se uma política boa ou pública é boa ou não? Bom, a primeira coisa é, foi o problema que levantou esse esforço para a criação da política pública, seja desenvolvimento tecnológico, científico. agora, se tem esse problema, essa política pública proposta, ela resolve o problema? É óbvio, porque não está óbvio, resolve. A política pública usa o governo, é importante, que o governo, que envolva o governo. No nosso caso, a política pública incentiva a ciência, tecnologia e inovação, o governo tem que estar sempre ali. Não existe, não conheço, pode ser que tenha o país e o mundo, os Estados Unidos não é assim, ele também está lá, participando dessas políticas. A política pública é constitucional? Porque se eu não for, se eu não resolve, ela fica emperrada. A política pública é realista? Por exemplo, há suporte público suficiente? E mesmo se há suporte público suficiente em uma certa data, posteriormente, em uma crise, pode ser que não haja recupro, o suporte público suficiente para essa política pública. O que fazer? quais são os custos associados com a política? A política terá continuidade? E esse é o grande problema do Brasil. Tem um relatório da Unesco, que eu recomendo, eu não coloquei aqui, e que levanta essas questões. E o principal problema, apontou ao comecim, esse problema da continuidade das políticas públicas, incentiva a pesquisa e inovação no Brasil. Como fazer para que realmente seja uma coisa de Estado, e não de partido? Ora, com base nisso, a gente pode pensar, com aquele marco legal que eu falei, a lei, de 1973, de 2004, quais foram os problemas daquele marco? primeiro, estávamos numa época de boa quantidade de recursos. Bom, quem ia representar era fragmentado, não dialogava com outras legislações. O recurso destinado às ICTs não era empregado de forma eficiente devido à burocracia que aparecia nos jornais na época era esse problema. Muita burocracia para usar o recurso público, o que travava. Quanto tempo o pesquisador gastava para escrever relatórios e ficar mais gerenciando o seu projeto do que realmente pesquisando ou realizando pesquisa. E necessidade, por isso indica que havia necessidade de uma mudança, de um novo marco legal. Olha, a partir daí eu tenho, eu achei relevante mostrar como é que esse exemplo atual, recente, da criação de uma política pública. Primeira coisa, formou-se um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tinha mais de 60 instituições, entidades participantes das discussões, entre elas, SBPC, Sociedade Brasileira de Física. A lista que eu vi era incompleta. E tinha 58 entidades. Foi um debate iniciado, iniciou-se o debate em 2011. Além de esse debate, esse debate, esse trabalho todo, deu origem a duas importantes coisas. Tem outras, mas duas importantes coisas. porque uma mudança constitucional, uma emenda constitucional. A emenda constitucional constitucional 85, que altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. E o novo marco legal da ciência e tecnologia de 2016, de 11 de janeiro de 2016. bom, vai dar ela. Todos estão me ouvindo bem? Regina? Está me ouvindo bem? Bom, muita coisa se falou desde 2016, muita coisa se falou desde 2016 a respeito do novo marco legal. O Instituto Federal, o marco legal foi lançado em janeiro de 2016, em abril, a palestra de abertura do Seminário de Iniciação Científica, evento que teve mais de 1.200 das pessoas participando, foi a respeito desse marco legal. Eu vou reduzir aqui quais foram as linhas principais que nortearam esse marco legal, ao invés de fazer um resumo do marco legal. Bom, a ideia era melhorar a inserção das empresas e das ICTs privadas no âmbito das políticas públicas voltadas à inovação voltadas à inovação, simplificar os procedimentos de gestão financeira, compras, contratação, incluindo importação para atividades de ciência, tecnologia e inovação, aperfeiçoar a legislação de modo a trazer segurança jurídica na interpretação por parte dos órgãos de controle. e no nosso instituto nós temos muito problema com isso. E é sempre por parte do procurador que fala que na maioria das vezes não pode viabilizar aperfeiçoar a legislação de modo a trazer segurança jurídica na interpretação por parte dos órgãos de controle e avisar a constituição do sistema nacional de ciência e tecnologia e inovação que opere com regras compatíveis em todos os livros e maximize as possibilidades de cooperação. Ora, esses são os elementos e um outro elemento resultante dessas políticas públicas que eu achei muito relevante para a Instituto Federal para a Instituto Federal Norte de Minas Gerais chama a atenção dos nossos colegas foi a criação em 2014 dos polos em Brapi. Bom, polos em Brapi eles é a empresa em Brapi é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial tem hoje tem nove polos apenas nove polos em Brapi no Brasil essa é uma forma de a gente atender a demanda da indústria regionalmente e nacionalmente eu sempre gosto de comparar fazer pelo menos uma comparação prévia do em Brapi com em Brapa é muito diferente é porém assim como em Brapa em Brapa mil e soro é só em Sete Lagoas então o polo em Brapi que trabalha com com uma setara que seja fotovoltaicos é só num lugar nenhum outro polo em Brapi vai fazer o mesmo e tomara que realmente esse polo em Brapi esses polos em Brapi provoquem na indústria na inovação na indústria um impacto que a em Brapa provocou na agricultura além de fazer isso eu visitei atualmente o polo em Brapi do Instituto Federal Fluminense eles limitaram assim como prêmio para quem realiza pesquisa limitaram o valor do salário se um pesquisador recebe 11 mil reais no máximo ele pode dobrar o salário trabalhando no polo em Brapi é essa boa dedicação exclusiva um professor do Instituto Federal trabalha 40 horas ele tem que trabalhar mais 20 horas no polo em Brapi seu salário seria limitado a 22 mil reais preferiram colocar assim mas poderia ser teto o teto que um funcionário público poderia receber no Instituto Federal do Ceará por projeto um professor pesquisador poderia ganhar de 3 a 4 mil reais quem decide isso ele falou que não acho que deveria pagar mais que isso por projeto eu acho que esse é um bom incentivo para quem ainda não precisa a gente precisa fortalecer isso no Instituto mas em tempos de crise tempos de crise provocam realmente muitas alterações nas políticas públicas o que fazer? bom recentemente bom esse ano a sociedade brasileira para o progresso da ciência da SBDC comem lá 70 anos e tem alguns textos interessantes fizeram no jornal da ciência eu recomendo que todos leiam esse jornal da ciência uma análise fizeram uma análise a respeito dos planos de governo dos três candidatos à presidência da república eu prefiro não falar detalhar aqui o que eles falaram peço para que vocês acessem é fácil digitando você sabe como encontrar no Google esse texto também tem aqui e dê uma olhada está bem resumido focado em políticas para a ciência e tecnologia um outro texto também interessante bom esse ano a SBDC realizou cinco encontros nas capitais como Recife Salvador Porto Alegre Brasil e Belo Horizonte e sabe esse caderno da SBDC políticas públicas para o Brasil que queremos e a parte que tem a ver com essa palestra é a da a carta de Recife e eu prefiro aqui terminar com a minha apresentação lendo os doze itens que a sociedade brasileira para o progresso de ciência acha relevantes que devem nortear as políticas públicas de apoio a ciência e tecnologia e inovação ok 1 a recriação do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação inteiramente destinado a esta área ele deve estar articulado e apoiar os órgãos de ciência e tecnologia e inovação estaduais e municipais em especial as fundações de amparo pesquisa que estão em grave crise 2 derrogação da emenda constitucional 95 a chamada lei do teto ou a sua alteração radical 3 o impedimento de contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FND TCT e a regulamentação paulatina dos recursos já contingenciados o uso adequado e o acompanhamento permanente de todos os fundos públicos de apoio à atividade de pesquisa e desenvolvimento a recuperação dos níveis orçamentários de investimentos em ciência e tecnologia a valor máximo do período 2009-2014 5 estabelecimento da meta de investir 12% do PIB nos recursos para P&D nos próximos anos com planejamento efetivo para alcançar a meta 6 o apoio o apoio e o fortalecimento dos programas e instrumentos essenciais da ciência e tecnologia como os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia o edital universal e o programa de infraestrutura da FINEP bem como a consolidação e modernização de centros nacionais de equipamentos multi-usuários o cumprimento dos acordos internacionais em andamento na área científica e o apoio à participação do Brasil nos grandes programas internacionais de pesquisa que foram julgados adequados para o país a efetiva aplicação dos níveis federal estadual e municipal do novo marco legal de ciência e tecnologia e inovação e o seu remoramento a partir da avaliação do seu funcionamento remoção ou aperfeiçoamento de outras legislações que dificultem a realização de questões científicas e tecnológicas nove a construção de um plano de ciência e tecnologia e inovação com prioridades conectadas com as grandes questões nacionais e estabelecimento de projetos mobilizadores nacionais em articulação com a política industrial moderna e com apoio a processos e investimentos e inovação nas empresas o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia deve ser o órgão articulador desse plano o que deve destacar o papel decisivo das estruturas estaduais e regionais de Ciência e Tecnologia e Inovação e dez a maioria da qualidade da educação em todos os livros em particular da educação científica como valorização salarial simbólica do professor da educação básica a utilização de metodologias de ensino baseadas na investigação e o uso adequado de políticas de cotas décimo primeiro estabelecimento de gestões públicas que devem em conta os resultados provenientes do conhecimento científico respeito ao meio ambiente e promovam a inovação e a inclusão sociais por último a defesa da soberania nacional em questões estratégicas como a Petrobras a evolução do pré-sal são a energia solar e eólica a indústria aeronáutica nacional a política espacial brasileira e o marco civil da internet é isso eu assinei boa tarde boa tarde boa tarde se vocês se vocês não estiverem chegando eu peço que vocês passem para cá ok a gente já tentou aqui não vai ser possível mudar enfim primeiro quero agradecer o convite feito pelo professor Antônio mais conhecido como Zeta Física não é isso? não Zeta em Física eu sempre sou convidada frequentemente para falar para as engenharias mas é a primeira vez que eu venho para falar em um grupo da Física então estou muito satisfeita e minha primeira vez também aqui em Salinas então agradeço imenso pelo convite bom eu sou como vocês estão vendo minha graduação mestrado doutorado as minhas costas estão sempre ligadas na área de economia e além de dar aula na graduação lá no Nimont e no mestrado de economia e de biotecnologia que eu até esqueci de colocar ali eu também sou diretora da incubadora de empresas que tem a ver como eu estava conversando com o professor Marcos com muita coisa que o professor Marcos citou para vocês aqui a partir da lei de 2004 a 10973 as universidades foram obrigadas a criar um NIT ou elas criavam o seu NIT como o NIT de inovação tecnológica ou elas se associavam ao NIT e no nosso caso eu fui a primeira diretora do NIT que o nosso chama Ágora e depois nós criamos a incubadora a importância disso a gente tem muita mão de obra qualificada mas ela não fica no norte de Minas então a gente está tentando fixar e o que isso tem a ver com o tema? tem a ver porque esse é um grande cargado que nós temos formar pessoas e fazer com que as pessoas fiquem no Brasil vou falar isso mais a frente e depois a lei do novo marco legal de 2016 que foi implementado agora ele veio tentar corrigir isso então o primeiro ele impôs muitas obrigatoriedades na universidade e esse agora ele tenta aproximar o que nós chamamos de relação o E universidade e empresa ele tenta fazer isso modificar tentar apresentar um pouco sobre isso e já gostei que Marcos não usou a palavra ecossistema que os administradores usam mas na verdade o correto seria um dos documentos para falar sistema de inovação bom basicamente a minha apresentação foi organizada da gente explicar um pouco tecnicamente como que as políticas públicas são pensadas depois a questão do orçamento CPIT no Brasil formação de massa crítica falar um pouco sobre o sistema nacional e por fim explicar para vocês o processo de catnab como vocês podem ajudar o Brasil nisso bom as políticas públicas elas são essenciais para o desenvolvimento mas as políticas de inovação são muito mais porque ela precisa da ciência para depois você gerar algum produto é lógico que essa coisa não acontece de maneira linear nós sabemos que nem toda pesquisa básica pode virar uma pesquisa aplicada mas se eu não tiver base científica eu não vou chegar na aplicada com certeza então é fundamental a gente pensar isso para o desenvolvimento econômico catnab um processo de alcançar os países que estão em outro patamar cujo sistema nacional é desenvolvido então a gente precisa principalmente equacionar problemas graves nós ainda temos muitos analfabetos no Brasil e quando não são analfabetos clássicos vamos chamar assim a gente tem os analfabetos funcionais o que é um grande problema também e ainda a gente percebe que os países desenvolvidos mesmo em momentos de crise de guerra eles continuaram a investir em pesquisa por isso eles deram o saldo por isso eles conseguiram fazer o processo de catnab a outra coisa que costumam muito dizer principalmente sobre os Estados Unidos que é uma grande mentira que lá só tem financiamento privado lá tem também muito financiamento privado de ciência mas o Estado ele é forte ele investe muito e eu trouxe esse livro aqui alguém conhece eu sugiro é uma excelente leitura Mariana Nazucato ela é de origem italiana mas hoje trabalha na Europa morou muito tempo nos Estados Unidos hoje trabalha na Europa e ela escreveu esse livro para provar que desde a Apple e vários outros produtos que nós conhecemos como inovadores todos tem a base vindo do Estado vocês sabem que a internet começou com investimento militar se você tem um microondas hoje tem a ver com isso um teflon tem a ver com isso então nós temos muitos investimentos que saíram da base militar ou seja de dinheiro público que depois acabou seguindo o investimento privado então como é que as políticas são organizadas basicamente de duas formas pelo lado da demanda e pelo lado da oferta no lado da demanda a gente tem políticas de sistemas ou seja o crime uma rotina para isso acontecer regulamentação que é muito importante principalmente para áreas ligadas à saúde isso é fundamental compra pública e apoio à demanda privada a compra pública no Brasil ela é muito pouco utilizada e vocês sabem que existe uma lei que você coloca lá pregão e a ideia é comprar pelo menor preço bom se eu for comprar copo pelo menor preço faz sentido se eu for comprar borracha se eu for comprar computador pelo menor preço faz sentido o Max no caminho falando laser alguma coisa do laboratório isso não faz o menor sentido eu comprar pelo menor preço então é uma distorção que atrapalha muito os pesquisadores também bom e pelo lado da oferta ela se divide tanto em políticas que vão pensar em finanças e outras em serviços e aqui estão os índices medidas fiscais garantia de financiamento apoio ao pesquisador público é tudo que a gente passa treinamento e mobilidade ciência sem fronteira quando você manda um pesquisador para fazer um postdoc entra tudo aqui também e subsiste para a PID de modo geral e em serviços eu tenho suporte a informação a corretagem que está muito ligada a atividade com os bancos por exemplo não sei se vocês sabem mas o banco do Nordeste financia e inovação e ele financia e inovação de IPJ e pessoa física e a rede de contatos que hoje é tudo como manter essas redes mas a gente sabe que na biotecnologia eu sei que existem redes nacionais e na física vocês devem ter também então o contato a gente utilizar mais essa questão da internet para trocar informação bom agora falando um pouco de orçamento infelizmente a gente primeiro tinha o Ministério de Ciência e Tecnologia depois colocaram comunicações e em vez do negócio melhorar diminuiu então essa conta eu não sei nem explicar para vocês como que eu agrego mais uma função ao Ministério e diminuo o orçamento desse Ministério e a gente percebe a justificativa do governo isso é histórico eu também do aula de economia brasileira posso provar para vocês todos os momentos de crise o governo porta sempre em saúde a gente tem uma obrigação pela legislação de ter um teto X para aplicar mas ele deixa de investir e poderia aumentar e deixa de fazer e a mesma coisa aconteceu a gente saiu de 10 bilhões em 2010 estamos com menos de 2 bilhões agora isso aqui também é do BBC eles lançaram um documento sugiro que depois vocês possam ler que chama tragédia anunciada o corte do orçamento CD&T para 2018 é um documento interessante que está no site deles só que não é só dinheiro não é só um investimento em ciência a gente tem que pensar lá na base também então nós temos problemas históricos esse dado aqui do IBGE que a gente chama PNAD Contínua que é uma nova forma que a gente vai ter dados agora trimestrais de uma maneira mais consolidada ele mostra que nós continuamos com muitos analfabetos quase 12 milhões e ainda discrepâncias como norte e nordeste entre brancos e negros esse mapa aqui pode mostrar para vocês então nós temos ainda um contingente muito maior no norte e no nordeste do que por exemplo no sul é brutal a diferença de analfabetos quando a gente vai classificar gênero raça e cor idade principalmente você continua a discrepância o que mostra muitos outros problemas sociais que nós temos que tem ligação com essas discrepâncias bom mas não são só os analfabetos que de fato não sabem ler e escrever que é um problema para a nação a gente tem pessoas que só sabem assinar o nome ou elas lêem com muita dificuldade e aí depois eu sugiro quem tiver interesse e naf ele tem uma classificação de como que é essa capacidade da pessoa compreender escrita então a gente tem nos últimos 10 anos não caiu mas pelo menos também não aumentou o que acontece que eles dizem que a maioria estão entre as pessoas com mais de 15 anos e 60 eles acreditam que à medida que essas pessoas mais velhas forem morrendo a taxa de analfabetismo vai caindo mas aqui o problema é nós temos quase 30% 29,6 da população de 15,64 anos com analfabetos absolutos ou um nível rudimentar então é extremamente preocupante isso então eles conseguem ler e escrever mas ainda com muita dificuldade por que chamar de analfabeto funcionando quando a gente pensa aqui você pensa em alguém que nunca chegou no ensino superior que não chegou em outros níveis como ensino médio mas essas pessoas estão também entre nós também acadêmico aqui e também no ensino médio então só 34% dos que estão no ensino superior que iniciaram no ensino superior são proficientes na língua inglesa na língua portuguesa isso é um índice muito baixo o que justifica uma série de questões como a dificuldade dos alunos de interpretar questões fazerem dissertações enfim e no ensino médio 12% considerados suficientes 33% tem um grão de intermediação então também um índice muito baixo quais são então os problemas que a redução de investimento gera então aqui primeiro a gente perde a capacidade de produção não forma massa crítica que é isso aqui que a gente tem nós somos a massa crítica ou seja o grupo que tem essa capacidade de transformar o país amplia que é a saída de cérebros a gente perde muita gente a medida que a pessoa fala olha eu não tenho como ganhar dinheiro para fazer minhas pesquisas não tenho como me empregar fiz mestrado fiz doutorado não consigo mais querer vou para outro lugar a base industrial como um todo fica fraca porque ela fica sempre nos mesmos quesitos e muito dependente dessa importação de coisas de maior conteúdo tecnológico ou seja eu tenho um atraso no país uma dificuldade por exemplo de enfrentar a desatriz como a chamada indústria 4.0 que reúne vários itens aqui como realidade aumentada integração de sistemas internet das coisas entre outros então como que eu vou trabalhar uma população que pensa a gente é um alfabetismo que a massa crítica está indo embora enfim é muito complicado e aí no futuro o Fleury está falando que a gente tem quatro áreas que tem que ficar de olho robótica ciência da saúde codificação do dinheiro que o dinheiro vai ser virtual e big data especialmente na área da saúde a gente precisa de muitas pesquisas e integração de físicos de engenheiros tem sido cada vez mais frequente bom o que o Brasil tem de vantagem nas áreas de biotec nanotec renováveis ele tem vantagens ele tem conteúdo de pessoas formadas a gente tem RH ou massa crítica eu consigo ter algumas políticas soltas aqui direcionadas para esse setor e tenho P&D em algumas empresas alguma interação mas isso sempre é muito fraco bom agora falando um pouco do sistema nacional de inovação o que é isso? você tem um conjunto de atores públicos e privados que eles conseguem contribuir para o avanço do desenvolvimento tecnológico e científico de uma nação então todos os pais desenvolvidos eles não tem analfabetos resolveram essa questão eles tem as pessoas mais qualificadas e eles tem interação desses atores então não adianta ter uma universidade isolada não adianta ter uma empresa muito competente porque ela precisa de um modelo de qualidade então eu preciso ter essa interação os principais atores são Estado Universidade Centro de Pesquisa e Empresas sendo que geralmente pesquisa básica eu fiz um dos dois primeiros e os sistemas podem ser estudados de diversas formas eu posso fazer um recorte pela região Norte de Minas regional, setorial só estudar nanotecnologia só estudar o local enfim pode se apresentar de diversas maneiras mas de qualquer maneira que você estudar não tem como eu copiar políticas que foram feitas em outros lugares que foram feitas na Alemanha e trazer para o Brasil por quê? porque o sistema nacional ele tem uma questão cultural muito forte então cada sistema tem que ser adequado não tem como a gente criar um modelo e fazer cópia de isso tá? e também a importância de entender como eu disse não é linear porque eu tenho pesquisa básica que vai gerar aplicada mas eu preciso formar essa massa crítica para conseguir ter esses efeitos de feedback ok? a gente fala que tem os regimes de sistema de inovação vamos explicar cada um deles o primeiro regime seriam tais da África por exemplo a maioria não tem nada de ciência não consegue produzir ciência então ele não chega nem até ciência quem gerar produção tecnológica o segundo regime é o caso do Brasil a gente gera uma produção científica para gerar alguma produção tecnológica mas falta esse feedback da tecnológica gerar científica então os feedbacks a retroalimentação não acontece e por fim o terceiro regime que são os países desenvolvidos onde há alta conexão interação entre esses agentes tanto a universidade se aproxima da empresa a empresa se aproxima da universidade como o professor Marcos citou o caso da Alemanha isso é comum não tem nenhuma lei não tem Ministério Público que fica vigiando o professor enfim e as empresas entendem o valor elas não querem obrigar também a universidade a fazer o que eles querem há uma liberdade é muito importante isso aqui são alguns dados só para mostrar eu não consegui dados mais atuais mas para você ter uma ideia tudo que foi produzido no mundo em 2013 49% dos artigos publicação em conferências foram produzidos na Europa e na América Latina 3% então a gente está muito aquém ainda da produção de ciência bom então vou explicar um pouco sobre o processo de creatinale porque eu trouxe alguns autores que estão estudando isso e eles vão se fazer a renda BK indicador de ciência ativos por milhão de habitantes e indicador de tecnologia de produção tecnológica as patentes vou deixar claro que patente não é um bom indicador mas é o que a gente tem porque por exemplo tem muita indústria que faz segredo industrial quando ela faz segredo industrial eu não posso medir porque obviamente não vai ser publicado isso aqui mostra o seguinte esses aqui embaixo são os países como eu disse do primeiro regime que produzem ciência mas não conseguem produzir tecnologia o Brasil está no meio esse de azul e lá na ponta são os que conseguem produzir ciência e tecnologia e uma coisa alimentar a outra aqui eu trouxe uma evolução de 74 a 2006 esse primeiro linha aqui é a linha da Coreia da Coreia do Sul peraí que eu vou apontar uma coisa nesse ponto aqui a Coreia ela era mais atrasada que o Brasil que está de vermelhinho aqui então em 74 a Coreia tinha uma produção científica e tecnológica muito aquém do Brasil e depois em 2006 olha a distância que nós estamos aqui então infelizmente era um país agrário tinha uma série de questões que estavam bem aquém do Brasil e conseguiu fazer o que nós chamamos de catnop ou seja ela conseguiu alcançar esse grupo de países que já tinham um sistema de colação desenvolvido aqui também mostra Taiwan Coreia África do Sul México e Brasil então eu vou falar mais à frente que o Brasil sofre do que nós chamamos efeito rainha vermelha que é um termo usado muito na biologia porque economia tem isso a gente usa lei da oferta da demanda que veio da física a gente consegue captar muita coisa dessas áreas a China vocês percebem que estava bem aquém aqui do Brasil e agora já esse dado 2006 na hora que a gente passa para 2012 percebe que ela já consegue ultrapassar o Brasil então todas essas informações mostram que o Brasil não consegue fazer o processo de catnop não consegue fazer o processo de alcançamento e aí isso que é o efeito rainha vermelha veio do livro do Lewis Carroll que ele escreveu Alice no Países Maravilhas e escreveu Alice no Países dos Espejos onde a rainha vermelha tem uma frase que ela fala assim vamos correr para não sair do lugar então o que o Brasil está fazendo tudo que a gente está produzindo de ciência e tecnologia só está nos fazendo manter no mesmo lugar então a gente não cai mas a gente não avança isso é o que nós chamamos de efeito rainha vermelha outra coisa muito importante é que nós estamos desde 82 produzindo patentes nos mesmos domínios subdomínios ou seja não sei se alguém aqui já estudou sobre patentes mas toda patente gerada ela tem uma classificação então tem um código lá se é da área de química se é da área de engenharia civil e nós estamos patenteando nos mesmos códigos ou seja a gente não conseguiu nem variar essa produção e por fim a China com totais perspectivas de conseguir alcançar o terceiro regime um regime mais desenvolvido quais são os problemas então que a gente tem primeiro precisamos de grandes investimentos em educação nós aumentamos o número de pessoas de sítio superior mas isso só vai resolver nós vamos melhorar essa qualidade e pensar lá na base também evitar a saída de pessoas fixar a mão de obra também não adianta eu qualificar e a pessoa vai embora isso aqui muitos países da Índia tem conseguido o retorno dos seus profissionais muitos da Ford e um grande caráter nossas empresas não são inovativas isso a China tem conseguido também ela chama a empresa para ficar lá mas ela diz você tem que criar um P&D aqui e pôr no chinês para aprender dentro do P&D dessa área do laboratório de P&D dessa grande empresa então aqui nós temos uma massa crítica que fica na academia nós formamos pessoas e eles vão ser professores a gente não consegue inserir essas pessoas da empresa e como eu vou mostrar aqui as universidades em países centrais que a gente chama ou seja os países envolvidos elas tem outro comportamento o Jaffer ele conseguiu mostrar o seguinte que quando há tanta formação de conhecimento que é o entorno das universidades que começa a surgir empresas e o Macmillan e os outros autores eles mostram o seguinte quando você pega uma patente nos Estados Unidos toda patente você pode citar artigos os artigos citados são de estadunidenses ou seja eles só pesquisam quem está lá no país deles por causa da excelência da produção aqui no Brasil o que acontece com a universidade ela fica isolada ela não tem as empresas com que ela pode interagir e ela é consultora por quê? quando uma empresa quer uma nova tecnologia ela acaba procurando uma universidade para compreender aquele novo equipamento aquela nova técnica porque ela não tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento então o que nós chegamos à conclusão nesse trabalho de 2009 que é um papel duplo da universidade no Brasil que ela faz todo o papel de ensino e pesquisa e extensão mas ainda tem que atuar complementando e substituindo pesquisa e desenvolvimento que deveria ser feito nas firmas e essa crítica que nós vimos na lei de 2004 a preocupação foi criar os núcleos de inovação para as universidades patentearem o que aconteceu? quando você olha lá no ranking de patentes a gente tem Petrobras Embrapa e um monte de universidades a UFMG mesmo convidou vários professores a voltarem devolver o que eles fizeram patente de nome próprio e não colocaram o nome da UFMG então você tem o UFMG Unicamp o UFMJ está aparecendo muito mas as empresas elas deveriam estar nesse ranking não é que é proibido a universidade patenteada a gente já tem muita coisa para fazer e instrumento de focalização justamente isso a universidade ajuda as empresas a captar essas tecnologias no exterior ajuda a decodificar então assim de um modo geral o que eu queria falar era isso mostrar que a política de fato ela não pode ser de governo ela tem que ser de Estado a política de ciência e tecnologia ela tem que ser de longo prazo ela tem que ser pensada da formação dessas crianças até a condução ao final e que tudo que a gente faz por mais sei lá estudar o voo da borboleta azul no norte de Minas para vocês pode ter sentido então pesquisem nós temos que fazer pesquisa básica esse é o papel da universidade mas nós precisamos que as empresas também façam o papel delas então a gente tem uma empresa pouco inovativa e uma universidade muito acumulando muitos papéis isso é muito complicado então eu espero que eu tenha podido trazer algumas informações para vocês eu agradeço e faço a palavra para o professor Marcos que a gente tem a gente tem Obrigada. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o Marcos e a Sara pela apresentação, porque vocês realmente conhecem o assunto e puderam falar com propriedades surpolíticas públicas. Eu, de fato, não trabalho nessa área, então eu vou aproveitar aqui, primeiro para falar um pouquinho da Sociedade Brasileira de Física, só para apresentar para as pessoas que me conhecem. E depois eu vou só citar, vou falar de duas questões que eu acho importantes, principalmente no que se refere ao curso de licenciatura em Física, que é a nova lei do ensino médio e a nova base nacional comum curricular, que a lei foi aprovada no ano passado, a base está sendo discutida, e dependendo da forma como que ela for aprovada, isso vai ter um impacto muito, muito, muito grande no ensino médio e na formação de recursos humanos no Brasil. E depois eu vou falar um pouquinho também, eu vou mostrar números das agências, do CNPq, da Capes, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para mostrar como que esses números têm variado nos últimos anos, e mostrar para vocês que a gente está num período realmente crítico, e que realmente, acho que principalmente a geração mais nova vai ter que pensar que Brasil que a gente quer, né? E se a gente quer que seja um país realmente desenvolvido, inclusivo, a gente vai ter que talvez ter uma postura mais agressiva com relação à definição das políticas públicas nos próximos anos. Bom, então eu vou falar da Sociedade Brasileira de Física, antes eu queria fazer uma perguntinha aqui. Levanta a mão para mim, quem que é sócio da Sociedade Brasileira de Física? Bom, então tem muita gente aí que não é sócio, né? Bom, então, aqui é o site da Sociedade Brasileira de Física, www.spfísica.org.br, e antes, até um tempo atrás, era muito chato ser sócio, que você tinha que preencher uma papelada danada, pegar assinatura e tal. Agora, nós estamos lançando um sistema online de inscrição, a gente vai lançar uma mensagem, um anúncio oficial, mas se vocês olharem na página, lá na parte de inscrições, vocês já podem se associarem com muita facilidade, e o preço para estudante é realmente bem baixo. E outra coisa é que vocês podem também, no site, se cadastrar para receber o boletim. A SPF manda um boletim toda semana, qualquer pessoa que quiser receber esse boletim, basta entrar no site, cadastrar no site, que vocês vão passar a receber. É um boletim muito interessante, que tem notícias, tem artigos de destaque, notícias de política, anúncios de oportunidades, de concursos, de vários tipos de anúncios. Então, acho que vale a pena vocês receberem esse boletim. A Sociedade Brasileira de Física foi criada em 1966, quer dizer, ela tem 52 anos, né? Foi criada e no começo eram poucos membros, hoje ela tem cerca de 13 mil membros, 13 mil pessoas que estão associadas. Não sei o que é que elas estão em dia com as anuidades, que isso é importante também para a gente, mas que a gente tem no nosso plano de dados 13 mil associados, né? E eu vou falar um pouquinho das atividades da Sociedade Brasileira de Física. Bom, isso aqui é só para mostrar, a Sociedade Brasileira de Física, ela tem várias atividades, ela tem um grupo grande, são 12 funcionários que trabalham, a sede é lá na USP em São Paulo, e eu quero que vocês chamam a atenção também, primeiro, para o site, que é a página da SPF, mas a gente tem também o Facebook, que cada um também, acho que vocês podem aproveitar agora, já então se associar à página do Facebook da Sociedade, e a gente tem um canal no YouTube também, que é um canal muito legal, que tem vários vídeos muito interessantes, então, um objetivo da SPF, é claro, que um objetivo é divulgar a física, né? E a gente, então, está sabendo que agora a gente tem que começar a usar essas novas ferramentas. Bom, isso aqui é só para a diretoria, nossa, agora eu estou, sou presidente dessa chapa, que vai de julho do ano passado até o julho do ano que vem, e aqui é a diretoria, nós somos seis, e a SPF tem um conselho, que é o conselho que tem 12 pessoas, que toma todas as decisões, então, o conselho da SPF é o órgão deliberativo, e a diretoria executa as decisões que o conselho toma. O SPF, ela tem várias atividades, mas uma das principais é a organização de eventos, né? Ela organiza seis grandes encontros em todas as áreas da física, tem esse encontro de outono, que ele pega oito, oito áreas diferentes da física, e depois tem o encontro de partículas e campos, o de física nuclear, o de pesquisa e ensino de física, o encontro brasileiro de plasmas, e o simpósio nacional de ensino de física. Além do mais, hoje, ela tem um encontro regional, que é o encontro de físico dos Norte e Nordeste. E agora a gente está com a ideia também de fortalecer as divisões estaduais, e uma das ideias, por exemplo, é que esse encontro aqui, passe, como já aconteceu no passado, passe a ser um encontro da área regional, da divisão estadual da SPF, ou seja, que a SPF realmente encampe e ajude e patrocine esse encontro mineiro de física. E, além do mais, ela tem várias escolas, são escolas em várias áreas, estrutura eletrônica, magnetismo, ótica, física nuclear, física de partículas e campos, que são escolas onde estudantes de graduação e pós-graduação passam uma ou duas semanas fazendo cursos. A SPF também publica três revistas. Uma delas é uma revista de caráter mais científico, que tem o nome inglês, porque os artigos são feitos em inglês, que é o Brazilian Journal of Physics, e ela tem a Revista Brasileira de Ensino de Física, que é uma revista muito boa, e tem a Revista Física na escola. Quem é que, quem conhece a Revista Brasileira de Ensino de Física? Bom, então eu estou vendo que tem muita gente que não conhece, então dá para vocês entrar na página, é muito legal essa revista, e outra coisa, a Revista Brasileira de Ensino de Física é acesso livre, qualquer um pode entrar, baixar os artigos, e tem a Revista Brasileira de Ensino de Física, que ela é uma revista que tenta pegar, ela tem várias sessões, mas basicamente pegar tópicos da física, e tem que colocar uma linguagem mais acessível, e depois tem a Física na escola, que essa é voltada para o professor de ensino médio fundamental. Então, é um esforço muito grande da sociedade, e vale a pena vocês darem uma olhada. Inclusive, nessa Revista Brasileira de Ensino de Física, o último número é o número dedicado ao Feynman, ao Richard Feynman, que todo mundo deve conhecer aqui, que é o Feynman, e tem vários artigos muito legais sobre o Feynman. A SPF, ela outorga prêmios, ela outorga um prêmio todo ano da melhor tese de doutorado, e atualmente a gente está, a SPF tem essas 13 comissões diárias, Física Atômico Molecular, Biológica, Estatística, Física na Empresa, Física na Matemática, Física na Matéria Condensada, Médica, Nuclear, Óptica, Pesquisa e Ensino de Física, Física de Plasmas e Física de Partíbulos e Campos. E esse ano, agora, cada uma das divisões diárias vai ter um prêmio. E a gente criou esse ano o prêmio Carolina Nenis, que, não sei, talvez os mais novos não tiveram a sorte e o privilégio de ter conhecido a Carolina, que era uma grande amiga nossa, que nos deixou há poucos anos atrás, era professora da UFMG, uma grande estimuladora da Física e das Mulheres na Física. E esse ano, então, a gente criou esse prêmio, que vai ser entregue agora, daqui a duas semanas, um prêmio dedicado a mulheres no início de carreira. Então, essa é uma outra ação interessante da sociedade. A gente tem também um acordo com a América Física Society, e esse acordo, então, todo ano, a gente, estudantes brasileiros, a SPF financia alguns estudantes para passarem algumas semanas nos Estados Unidos, e americanos vêm para o Brasil. e já participaram 17 professores e 43 estudantes desde 2011. E também a gente tem uma vantagem, se alguém for num congresso dos Estados Unidos da América Física Society, paga a taxa, e se for sócio da SPF, paga uma taxa reduzida, porque a gente tem um acordo com eles. Também, outra coisa muito interessante é que a SPF organiza a ida de professores do ensino médio para fazer uma visita naquele acertador de partículas no CERN, que é lá na Suíça, em Genebra, que vocês sabem que tem aqui na Mel, que até descobriram o Bosco de Higgs há poucos anos atrás, e todo ano, 20 professores, a SPF manda 20 professores do ensino médio para fazer um treinamento lá no CERN, nesse acelerador de partículas, onde eles visitam as instalações, fazem o curso, e eles têm depois como obrigação de dar um retorno. Depois que eles voltam, eles, então, aplicam aquelas coisas que eles aprenderam nas escolas onde eles trabalham. Então, eles são 20 professores, já tem mais de 10 anos. Bom, isso aqui é uma outra ação muito importante da Sociedade Brasileira de Física, que é o seguinte, a sociedade organiza o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Esse Mestrado Nacional Profissional, os alunos do Mestrado são professores de Física, em geral, no ensino médio, no ensino fundamental, eles trabalham em escolas e, em geral, no fim de semana, eles, então, se deslocam para um dos polos para fazer esse mestrado. E o produto do mestrado não é simplesmente uma dissertação, uma tese, ele tem que ter um produto, ele tem que ter algum produto físico, alguma metodologia, ele tem que apresentar alguma coisa que ele possa usar como uma inovação no ensino de Física, né? Eu vou mostrar para vocês, mas é um programa enorme, que o público-office são professores de Física, e, bom, uma coisa que a gente comenta que tem que ter uma ênfase muito grande de conteúdo de Física e tem que ter um produto educacional. E hoje, esses são os polos do Mestrado Nacional Profissional. E, de fato, existem Mestrados Nacionais Profissionais em outras áreas de conhecimento, mas o da Física é o único que é da Sociedade Brasileira de Física. A SPF é o que organiza, então hoje existem, bom, eles se iniciaram em 2013, em 2013 foram criados 23 polos, depois foram feitas as novas chamadas em 2014, depois em 2016, então hoje existem polos, 59 polos em todas as regiões do Brasil, né? Tem alguns em Minas Gerais e vocês estão vendo que aqui tem um branquinho, que é até uma região meio clara aqui, que é, então, é um desafio que eu faço para a turma aqui do Norte de Minas, para pensar em oferecer um mestrado. E uma coisa interessante desse mestrado é que a gente está vindo aqui, visitando vários ex-alunos da UFMG e de outras universidades, vieram para cá e estão aqui agora, e eu acho que esse mestrado é uma forma muito boa de aproveitar o potencial dessas pessoas que chegam no lugar que ainda não tem ainda uma condição muito boa, mas que podem, então, aproveitar e trabalhar nesse tipo de mestrado. Isso tem acontecido em várias regiões do Brasil, então essa talvez seja a iniciativa mais importante da SPF, porque ela é uma iniciativa que tem um efeito multiplicador, porque o que a SPF está formando são professores de ensino médio fundamental e depois aqueles professores vão levar aquele conhecimento para a sala de aula. Então, há uma estimativa que hoje cerca de um milhão de jovens já foram, de alguma maneira, impactados por esse programa de mestrado nacional profissional. É, isso aqui são só alguns números aí, números de mestrandos, então vocês estão vendo que aqui já temos quase 1.700 mestrandos, professores, produção intelectual, então é um programa realmente muito grande da sociedade. E outra ação também muito importante do Instituto Brasileiro de Física são as Olimpíadas de Física. Quem aqui já fez a Olimpíada de Física? É mesmo? Só? É. Mas aí não chega aqui na região, nas Olimpíadas? Não, não. Nas escolas? Pois é, isso é uma coisa que é bom saber. É, porque é um programa muito grande, a Olimpíada de Física hoje atinge quase um milhão de estudantes no Brasil como um todo. E existem duas Olimpíadas, a Olimpíada de Física, que é para qualquer tipo de escola, mas a gente viu que, claramente, só alunos das escolas privadas, ou algumas poucas escolas públicas, é que conseguiam ir bem nas Olimpíadas. Então, a SPF, há cinco anos atrás, resolveu criar a Olimpíada de Física das escolas públicas, que realmente é um monte que a gente vai dar uma oportunidade para que as pessoas das escolas públicas possam competir entre elas. Bom, isso aqui são alguns números, eu vou passar para frente. Isso aqui, eu só queria falar um pouquinho da regulamentação da profissão de Físico, que a profissão de Físico, ela não era regulamentada, mas depois de uma batalha de muitos anos e décadas, esse ano, a profissão de Físico foi regulamentada pelo governo, e agora, um próximo passo vai ser, por exemplo, criar-se um conselho, porque, como vocês já comentaram, o Físico, hoje, desenvolve uma série de tarefas nas empresas ou em hospitais, como na Física Médica, que muitas vezes o Físico, ele hoje não consegue assinar um relatório, ele não consegue assinar um auto, porque a profissão é reconhecida. Então, muitas vezes, um Físico que trabalha em um hospital, ele conhece muito mais do equipamento do que é um médico, um equipamento sofisticado, como é que a gente sabe mexer, operar, interpretar um Físico, mas ele não pode assinar um relatório, o médico é que assina. A mesma coisa em empresas, onde tem uma interface com a engenharia, onde quem assina é o engenheiro. Então, é importante que agora a profissão de Físico, agora, já é reconhecida e regulamentada, e é importante a gente criar um conselho para que o Físico possa assumir responsabilidades, possa assinar um relatório, e isso, claro, que vai ter um impacto no salário, na importância do Físico para a sociedade. Bom, isso aqui é o seguinte, eu vou falar rapidamente sobre a... primeiro, da tal lei do ensino médio. Vocês devem ter ouvido falar que o governo fez uma tanta propaganda da tal lei do ensino médio, que acabou empurrando o elo abaixo dos brasileiros, como, de fato, nesses dois últimos anos, a gente teve que engolir muita coisa com o elo abaixo, uma delas foi essa lei do ensino médio, que foi aprovada a toque de caixa, sem grandes discussões, e que tem, assim, que muda substancialmente o ensino fundamental e médio, e no que se refere à Física, muda muito o ensino de Física, porque, de acordo com essa lei agora, o estudante, ele vai, do ensino médio, ele vai optar por cinco perfis interativos. Então, a lei ainda não está muito clara, a implementação da lei não está clara, que é a BMCC que vai permitir isso, mas hoje, a lei fala que vão ter cinco percursos, um dos percursos vai ser Ciências Naturais, Ciências da Natureza, que vai envolver Física, Química e Biologia. Mas, o que acontece, do jeito que está na lei, as escolas não são obrigadas a oferecer os cinco percursos, os cinco e ti. Muitas escolas, especialmente em regiões onde você não tem uma quantidade boa de profissões, não vão oferecer alguns desses percursos, especialmente o percurso de Ciências da Natureza, que é realmente o E-Quer, um álcool preparado, pessoas preparadas, e um certo investimento. Então, nessa lei, a base nacional como curricular é que vai pegar essa lei e vai colocar ela num formato de como que ela deve ser aplicada. Essa base nacional como curricular, esse governo que está aí, estava tentando aprovar ainda, nesse mês de setembro, queria aprovar no mês de setembro, outubro, essa nova base, mas houve uma reação muito grande da comunidade, a coisa está parada, possivelmente vai ficar para o governo que vem, que, inclusive, pode vir a ser uma tragédia, e a preocupação grande é que a Física deixe de ser ofertada num número muito grande de escolas de ensino médio. Está certo? E outra coisa também que ela coloca, de certa maneira, ela propõe a integração das Ciências da Natureza, Física, Química e Biologia. O que a gente acha é que, para a pessoa, vai para ver, é claro que no mundo de hoje a integração nessas áreas é cada vez maior, Física, Química e Biologia, mas, ainda assim, é preciso uma pessoa conhecer os fundamentos de Física, de Química e de Biologia para depois, para depois, que seja feito depois essa integração. Então, eu quero só chamar a atenção para vocês, que esse é um ponto que está em discussão, que talvez vai ficar para o próximo governo, mas que é uma coisa que todo mundo tem que ficar bem atento e participar, porque o que acontece é que a proposta apresentada é muito ruim, mas até hoje a comunidade, a gente fica falando é muito ruim, é muito ruim, mas aí, assim, nós temos que ter uma postura proativa, nós temos que trabalhar para ter uma proposta para a base funcional comum e curricular, entendendo também que o ensino médio não vinha bem, ele já vem tendo vários problemas, basta ver o desempenho dos brasileiros nesses exames internacionais, que é muito fraco, mas, de qualquer forma, é importante isso, essa é uma coisa em termos de políticas públicas, um dos itens desse estudo da SPPC é exatamente a lei do ensino médio e a base funcional comum curricular. Então, vocês vão ter que prestar atenção nesse problema. Bom, isso aqui é o seguinte, agora, então, vou mostrar números, tá? Eu acho que, espero que vocês estejam conseguindo ver. Isso aqui é o orçamento de custeio e capital do Ministério da Ciência e Tecnologia e depois de 2016 foi incorporado comunicações também, né? Bom, isso aqui é em milhões de reais, dois milhões, isso aqui em milhões. É, então, isso aqui é dois, é, bi, né? Dois mil milhões, dois milhões, quatro, seis, oito, dez e doze. Reparem, isso aqui é dois mil e cinco, dois mil e dezoito. então, os investimentos, eles vinham, eles vinham crescendo do Ministério da Ciência e Tecnologia, 2006, chegou aqui até alguma variaçãozinha aqui, dois mil e onze, recuperou, estava por volta de dez bilhões aqui, como a Sara mostrou, se não me engano, ou Marcos. e reparem o que aconteceu aqui de dois mil e catorze pra cá, quinze, dezesseis, dezessete. Então, hoje, é, e outra coisa, tem uma linha vermelha e uma linha azul. A linha azul é o que é aprovado, a linha vermelha é o que é liberado. E ainda tem uma outra coisa, uma palavrinha, que se chama contingenciamento. Contingenciamento é assim, é, você não dá o dinheiro, você ganhou ou não é o dinheiro? Isso é, esse é, ganhou ou não é o dinheiro? Então, a linha azul é o que foi aprovado, a linha vermelha é o que foi concedido. Você vê que o contingenciamento começa a aumentar e você vê que a gente está em queda livre, né? Os números de dois mil e dezoito estão aí na ordem de dois bilhões, ou seja, mais ou menos um quinto do que era em dois mil e dez. Centro de dois mil e dez pra cá, a comunidade científica aumentou muito, vários doutores foram formados, que o Brasil produz muitos doutores por ano e isso é o que está acontecendo. Então, é, realmente é uma coisa alarmante. Isso aqui é, CNPq, situação do CNPq, o orçamento do CNPq. É, reparem então, são, isso aqui então, quinhentos e cinquenta e dois milhões, e, quinhentos e dois bilhões, dois mil e um, vai subindo, subindo, domina, chega mais ou menos por volta de dois mil e uma sete, é, bi, em dois mil e catorze, aí depois, dois mil e quinze, dezesseis, dezesseis, isso aqui é o financiamento do CNPq. Então, vocês estão vendo por que que hoje a gente está ouvindo falar que o CNPq vai cortar bolsas, que vai cortar projetos, realmente o orçamento tem caído assustadoramente, né, e o orçamento para o ano que vem, está previsto, vai ser menor do que um bilhão, né, então mais ou menos a gente vai voltar ao orçamento de doze anos atrás, sendo que nesses doze anos a comunidade cresceu assustadoramente. Esses gráficos aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é, é, do CNPq, número de projetos submetidos, número de projetos apoiados, número de projetos que foram apoiados, de dois mil e doze, dois mil e dezessete, até dois mil e quatorze, havia muitos projetos, esse número caiu, e agora você vê que é, é, quatro vezes menor o número de projetos apoiados, nesse ano do que, em, há cinco anos atrás. É, bolsas de mestrado e doutorado concedidas, bolsas de mestrado e doutorado, elas vinham variando aí da ordem de vinte e sete mil bolsas de mestrado e doutorado, agora, teve uma queda abrupta, está aí por volta de dezessete mil, e vocês devem ter ouvido falar, há alguns meses atrás, havia um temonte que ia acabar dinheiro, ele ia ter nem mais dinheiro para pagar as bolsas. Então, é claro que, todo mundo fala, ah, é a crise econômica, o Brasil está quebrado, bom, a gente sabe que é uma questão de prioridade, de fato, o cobertor está curto, mas, numa hora de crise, aí, existem alguns setores, da economia, que para eles a crise é muito mais amena, e para outros a crise é muito mais grave, como a Sara falou, o Brasil vai na contramonto que fazem os países desenvolvidos, na época de crise, você investe em educação, você investe em tecnologia, porque o meu filho economista, ele me falou que é política anticíclica, não é? Ah, eu não estou aprendendo, no anticíclico, você já prevê que vai ter um ciclo negativo, aí você já faz uma previsão anticíclica para já superar, o Brasil não, aqui é o contrário, na hora que tem crise, e aí, e aí, o seguinte, aí, na mão de quem que a gente está? Quem são os nossos governantes, não é? Quem são os nossos governantes, que realmente são pessoas que não têm o menor comprometimento com o país, com o desenvolvimento do país, com a educação, com a ciência e tecnologia, são pessoas que estão ligadas mais ao sistema financeiro, que querem sugar o máximo possível, do sangue e da energia dos brasileiros, e, com isso, a educação, a ciência e a tecnologia, são, tem esse impacto enorme, bolsas do CNPq no exterior, depois, bolsas de produtividade em pesquisa, então, vocês estão vendo que, aqui nos últimos anos, é tudo, ela ter abaixo, tá? Então, é importante as pessoas saberem, especialmente vendo números, que muitas vezes, hoje, a gente está numa sociedade, onde as pessoas acreditam em memes, sabe? Pegam aquele memezinho de WhatsApp, e cheio de fake news, cheio de bobagem, então, é importante as pessoas começarem a ir na fonte, né? Vocês são estudantes, pesquisadores, vão fazer um trabalho de pesquisa, em vez de ficar embarcando em qualquer meme, qualquer fake news, que eu falo para a gente, vão mostrar os números, esses números são números oficiais, então, vocês podem pegar na página do CNPq, do Ministério, da Carta, e ser segurante. Isso aqui, finalmente, são os recursos para pesquisa e inovação, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que também, esse número também aqui, da faixa de 2 bilhões, da 4, 5 bilhões, que atingiu o máximo aqui, 2010, 2013, e agora, ele está despencando, isso aqui, isso aqui é o orçamento da CAPES, o orçamento da CAPES, isso aqui, então, a barrinha azul é o valor nominal, sem correção da inflação do período, e esse aqui, corrigindo o valor de retenência de 2016, então, vocês estão vendo que o orçamento da CAPES, que chegou a ficar relativamente alto, ali por volta de 2015, e agora, também, teve uma queda muito grande, e, com a nova lei, o orçamento do ano que vem, prevê uma redução ainda maior, né, e, sempre, uma das, uma das coisas que, que estava, inclusive, na apresentação do marco da SBBC, é o seguinte, é acabar com o tal contingenciamento, que ainda tem isso, se você bota a coisa no orçamento, não significa que ele vai ser executado, porque o ano que vem, eu me perdo, pode falar, não, você ganhou, mas isso aqui está contingenciado, então, uma das recomendações da SBBC, é, não permitir, que recursos para a educação, e a ciência e a tecnologia, sejam contingenciados, isso aqui também, é uma coisa também, drástica, né, que é, as universidades federais, o repasso de recursos, para as universidades federais, porque, vocês lembram que, por volta de 2008, foi criado o programa Reune, que era para ampliar, o número de vagas, e de campos, avançados, e foram criados, inclusive, os institutos federais, esse instituto, foi de 2008, 10 anos atrás, foram criados, novas universidades, muitos novos campos, em várias regiões do Brasil, de universidades, o número de alunos aumentou, o número de professores aumentou, né, e, realmente, você vê que aqui, de 2008 até 2013, houve o repasso de recursos, para as universidades, cresceu, e agora, nos últimos anos, está caindo, tá, é claro, que isso aí, mais uma vez, é uma questão de política pública também, porque a gente sabe muito bem, que existem duas visões do Brasil, uma que acha, que o sistema de universidades pública, o sistema público, deve ser fortalecido, e outra que acha, que a gente deve, abandonar, deve largar o sistema público, e, e focar apenas, em universidades privadas, né, então, inclusive, isso é uma questão, que está em jogo, aí, proximamente, o que vai acontecer, o, dos próximos, dos próximos, vai continuar, essa queda livre, né, a gente sabe, a dificuldade que vocês têm, aqui, fica até, mas, nós também temos, na UFMG, mas, é claro, que a gente vê, que quando chega, por exemplo, na região, que é do Norte Minas, aquilo ali, tem um impacto, muito grande, tem um impacto terrível, né, então, é para vocês pensarem, também, nisso aqui, ó, que Brasil que a gente quer, que Brasil, é o Brasil, onde nós vamos ter, um sistema de universidades, públicas, forte, ou, a gente vai, realmente, abandonar, tudo isso que foi construído, e agora, vamos apenas, apoiar, os grandes grupos, econômicos, que investem, em educação privada. Bom, é, acho que eu já, estourei meu tempo aqui, eu vou, eu vou parar por aqui, eu acho que agora, a gente vai passar, mais para a sessão, de perguntas, de debate, mesmo porque, a gente vai voltar, para o tema original, que é políticas públicas, eu acho que a SAE, e o Carlos, não está mais, bem preparado, para discutir, esse assunto que eu. Obrigado, gente. O pessoal, vamos, é, convidar o pessoal, para sentar aqui na mesa, para compor a mesa, e a partir daí, o pessoal da plateia, poderá, dirigir as perguntas, ou para uma pessoa específica, ou para a mesa, do jeito que achar melhor, está ok? Juntou? Pode ser que alguém, queira, contar alguma coisa, né? Mas eu acho que, dá para fechar aqui. É só o microfone, que faz. Quer fazer uma pergunta do Thiago? Talvez a gente verão, aqui na frente, né, Thiago? Vou falar no microfone. Boa tarde. Meu nome é Thiago, eu sou professor na rede estadual, de matemática, e também estou aluno aqui no FNG. Para o professor, para o professor Marcos, eu gostaria de, bom, primeiramente, a hashtag, ele não, gostaria de perguntar, acerca do, de como que nós podemos, contribuir, para a conscientização, porque o senhor abordou temas muito polêmicos, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, a questão dos investimentos em pesquisa, o SMPQ, né, essa decadência, esse declínio, são temas muito polêmicos, mas, nós sabemos dessa realidade, muitas vezes, na própria universidade, nós omitimos isso. Então, como que nós podemos, nós podemos, nós podemos contribuir, de forma positiva, para poder mudar essa realidade? O senhor mostrou o seu problema. Agora, eu gostaria que nos apresentasse, uma possível solução, também. Para o professor Marcos, o senhor falou, da questão, do, não sei se foi bem isso, se ficou bem específico, do, do marco civil, da internet. O marco civil, ele tem dois lados, um lado positivo, e um lado negativo. Eu gostaria de focar mais, no lado positivo, como, por exemplo, a regulamentação, regulamentação da profissão. Nós sabemos que, temos profissionais, da área de informática, que não é, a profissão, ela não é regulamentada, como, por exemplo, um engenheiro, um técnico, que tem o seu registro lá, isso não há, na área da informática. Então, eu gostaria que o senhor, comentasse sobre, essa regulamentação. e para a professora Sara, eu gostaria de, um gráfico, acerca da Coreia lá. Eu não entendi, se era a Coreia do Norte, ou a Coreia do Sul. Sempre era o Sul. Ah, então, então, prefiro não ver. Ótimo. Obrigado. A pergunta que você me fez, isso é muito difícil, que é muito fácil a gente criticar, mas o que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que sair dessa nossa torre de marfim, e a gente tem que começar a se comunicar com a comunidade, com a sociedade. A gente, a universidade, precisa de aumentar a interação com a comunidade, como um todo. A gente precisa de mostrar para a comunidade, a nossa importância, o nosso papel, tá certo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é isso, e talvez a gente precisa sair um pouquinho das nossas universidades, das nossas escolas, e começamos a ter, a fazer apresentação, a se abrir um pouco mais para a sociedade, porque é o que você falou, se a sociedade não está a par do que está acontecendo, se no próprio ambiente educacional, as pessoas não estão a par do que está acontecendo, na hora que acontece uma crise como essa, por que eles vão nos apoiar? Eles falam, bom, qual que é a importância nossa? Então, acho que depende muito da gente. Então, acho que o grande papel nosso como educadores é começar a mostrar para a sociedade a importância do nosso papel, a importância da educação, a importância da ciência e tecnologia. Então, eu acho que o que eu posso dizer, um recado que eu posso dar para vocês é melhorar a comunicação, especialmente hoje que a gente está vendo que as novas ferramentas de comunicação são muito poderosas, você com o WhatsApp, hoje você consegue atingir milhões de pessoas com uma velocidade muito grande, então acho que vocês vão ter que começar a pensar em comunicar, se comunicar, mandar mensagens, usando essas ferramentas que existem hoje, mas assim, a gente poderia ficar muito tempo pensando, mas eu acho que ela passa principalmente pelo fato da gente demonstrar para a sociedade a nossa importância. Uma vez que a sociedade tiver consciência da nossa importância e se a gente estiver sendo agredido, ela vai ficar do nosso lado, mas se ela não estiver nem aí, aí vai ser mais difícil. Segundo a licença, Tiago, vou só complementar uma coisa. Eu concordo plenamente, eu acho que a gente fica muito entre os muros e pouco tem acesso à comunidade, inclusive agora tem uma nova determinação de projetos de extensão, vai aumentar na carga horária de todos os cursos, o que eu acho que vai contribuir muito para isso, mas entre vocês mesmo, quem que acessa, por exemplo, o Portal Transparência Brasil para acompanhar o que os políticos fazem? Mas eu vejo direto a gente acessar para falar que o professor ganha muito. Entendeu? Então, infelizmente, a gente está às vezes criticando a sociedade, mas a gente que tem mais informação, ao invés de preocupar se o professor ganha X ou Y, será que é mais importante eu saber se aquela escola que ficou de ser construída foi de fato construída? Aquele centro de saúde foi de fato entregue? Então, eu acho que nós também temos que fazer um meia-ruco, porque eu não trouxe os dados aqui, mas nós temos um número de pessoas no Instituto Superior do Brasil, o Brasil é mínimo, só de engenheiros a gente forma em torno de 40 mil anos, a China forma 650, tudo bem que 250 mil são tecnólogos, mas só para 400 mil, aí você vai falar, mas tem muito mais gente na China, ok, mas na Coreia forma 30 mil e lá a população, a quarta população do Brasil, então não é só a quantidade de gente, o número do volume do Brasil, então assim, eu acho que nós precisamos se pensar também, e aí aproximar da comunidade, para a comunidade valorizar o professor, que é uma, por exemplo, uma profissão extremamente valorizada, as pessoas perguntam bem, de você só dar aula? Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? O Brasil como um todo, o professor é muito pouco valorizado, então eu acho que a gente precisa mostrar para que serve a universidade, de que maneira ela pode resolver algum problema para a comunidade, eu acho que tudo isso vai fazendo uma palavrinha é muito simples, né? Pertença, as pessoas têm que sentir que a universidade pertence às salinas e que ela é importante para as salinas, aí ela vai, a comunidade vai defender, entendeu? Em qualquer lugar vai ser assim. Eu disse que não, não. Bom, primeiro eu queria comentar a respeito da privatização das universidades. Bom, eu estive o mês passado na Alemanha, fazendo uma visita técnica ao que chamam de ecossistema de inovação. a universidade alemãs são públicas, a sua maioria, mais de 90% públicas. A universidade privada alemã é muito ruim, muito péssima. Steinbeck é uma universidade alemã privada, a melhor privada é mantida pelo governo. com relação ao ensino de não universitar, é público também. Ok? Agora eu não sei de onde vem essa ideia, talvez copiando com alegranos, né? e realmente esse dado foi durante duas semanas de aula sobre o modelo alemão de ensino na universidade de Steinbeck. E visitando as universidades, como a universidade de Munique, a Thun, a Arlen também, lá, nessa última, eu perguntei, vem cá, qual a porcentagem do investimento aí entre público e privado? Aí lá, nessa universidade tecnológica, falaram, o governo planca 80% da pesquisa aqui. Se quiserem, se alguém quiser informações, posso passar os dados e-mails dos contatos dessas universidades. Bom, a Alemanha faz excelente pesquisa. A Alemanha, né, tá lá, a indústria 4.0, o termo indústria 4.0, que é simplesmente para os novos, é a quarta revolução industrial que está acontecendo agora. Isso foi criado lá na Alemanha. Ok? Agora, com relação à pergunta, eu vou esclarecer, na verdade, eu falei na regulamentação do profissional do TI, né, a regulamentação do profissional do TI está no Senado, mas sim dos campi, dos campi para receber recursos, né, dessa legislação que eu falei, né, Marcos, 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 então, eu sei que ainda essa regulamentação do profissional do TI está no Senado, né, da ciência da computação já deve ter saído, mas eles estavam, realmente na época que estavam com o Goi, eles estavam enfrentando problemas, porque eles queijam fazer muitas coisas, mas isso é outra história, eu não domino esse assunto para falar da cientizar a computação. mais alguém? bem? Eu sou um professor de escola, mas percebemos também que a implantação da universidade da comunidade é machista. Eu sou um professor de escola, e eu falei que 60% dos meus alunos não sabiam que eles estavam vivos, e eu falei que não, eu não pedi os alunos que estão no maio caínte, mas eu não pedi os alunos, não pedi os alunos, e o aluno, e o aluno, e o aluno, e a universidade, e a universidade, e a universidade, e a universidade, e as científicas, ela vai ver o que é, e o governo haia, a sociedade, ela não tem essa visão, o que é a outra. Então a ribbon doblóquio, que não foi o universo, o nosso ato, eles passam a fazer munição, fazer detectives, e esse projeto de recém-focused, que eu não tenho, uma cidade de proximidade, que nos chamamos, Bom, de novo eu vou citar a Alemanha, tá? O governo interveio lá nessa situação, de forma que com 11 anos decidem quem vai para a universidade ou quem não vai para a universidade. 11 anos, baseado nas suas notas. Porém, a diferença salarial não é tão grande entre quem vai para a universidade e quem não vai para a universidade. O aluno que não vai para a universidade, ele vai para instituições técnicas. E eles ficam uma parte na indústria ou nas empresas e a outra parte nas instituições de ensino. E mesmo nas universidades técnicas também tem esse modelo, onde o aluno ficou a parte fora, na indústria, nas empresas e uma parte dentro da escola. Esse modelo é muito criticado no Brasil pelos pedagogos, mas fez realmente ficar tudo bem entrelaçado lá na Alemanha. Ele funciona. É uma proposta, uma possibilidade. Aí, aqui no Brasil, eu sei que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, acho que o Campos Alegreios, depois o curso acima de nível técnico. Esse mestrado profissional também é assim. Ele continua trabalhando e faz o mestrado. É dessa maneira que a gente interagir mais com o entorno. Essa é uma possibilidade, uma sugestão. Isso também não é uma realidade só da Universidade de Santa Cetã, não. Porque na Unimodes, no SAC, lá no Atenimento ao Público, a pergunta, em primeiro lugar, quanto custa a mensalidade? E eu já encontrei várias pessoas que pagam, estão lá em Fiesem, porque aqui no Norte de Minas, nós temos 25 instituições de ensino presenciais, fora as que não são presenciais. Dessas, 23 estão mais claros, com uma altíssima concentração. E dessas que estão lá, com exceção do Instituto, o FMG e o Enem Modes, então sobram 20 que são. Então, você tem muitas pessoas que sequer tentam o Enem, sequer tentam. E uma vez eu encontrei uma pessoa que ela fez um curso e me perguntando, eu falei, queria fazer conta, tinha feito contabilidade, queria fazer administração ou contra a Enem? Eu falei, entra com o portador de diploma, tem jeito, quer dizer, coisas muito básicas, as pessoas sequer sabem que existem. Então, eles têm mesmo, é isso que você falou. Uma outra coisa que eu acho importante é que eu critico muito o modelo com o qual nós somos cobrados por publicar. Então, por exemplo, eu vejo que eu trabalhar no mestrado de biotec, eu pego a plantinha, vou falar da flor, o ar da plantinha, é um artigo. Vou falar do caule da plantinha, é outro artigo. Vou falar da terra onde está a plantinha, é outro artigo. Não estou criticando, é assim na área deles. Agora, eu fiz um estudo aqui, levei dois, três anos. Eu não tenho como inventar. Na minha área, eu não tenho como inventar os dados. Então, ele acabou, a presidência acabou no artigo. Então, com o que você pode ser mentido, da mesma forma se nós somos a área de gíria? E aí, o que aconteceu? Você tem, eu já cansei de ver isso, professor que pega trabalho de aluno e panor, que quer aumentar a publicação. Então, você virou uma máquina de publicar. Isso não é fazer ciência. É importante ter publicação, mas a gente tem que me avisar. O que eu estou publicando? Vai contribuir com o que eu estou fazendo? Enfim, então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também. E, por fim, como eu disse, vai aumentar muito a participação da extensão, que eu acho que é uma alternativa que a gente tem de se aproximar do público e os mestrados profissionais. Outra alternativa é a gente se aproximar das empresas. Os dois mestrados que eu trabalho são profissionais. Então, o que a gente tem tentado fazer? Fazer defesa dentro da empresa. Aí, o cara, olha que interessante. Eu não sabia que isso aí podia resolver um problema. Aí, ele começa a dar bolsa, porque na extensão profissional a gente não consegue entrar. Aí, você começa a ter bolsa da empresa, bancando alguém. E aí, você começa a gerar um outro efeito, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nesse tripé. Governo, universidade, centro de pesquisa e empresas. Então, a gente não pode ter... Quando eu comecei a trabalhar aqui no quadro, eu tinha colégio, quase fazia uma cruz na hora que eu falava, porque eu chamava uma empresa. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que ter túnel, né? A universidade é de um universo de pluralidade. A gente não pode ter só atender um público. E essa coisa da torre de marfim é justamente isso. As pessoas pensam assim, nossa, um professor da universidade é um ser que vivemos lá em Marte. Isso é péssimo, né? Eu acho que nós temos que desmistificar esse e a ação dos mestrados, a ação de programas de extensão podem contribuir imensamente. Mas, infelizmente, o que nós submetimos aqui, a falta de recurso, prejudica também o que a gente dá espaço. Mais alguém, pessoal? Bom, eu gostaria que esse comentário, esse comentário, esse comentário é sempre da questão da inclusão do ponto político público. Aí, inclusão de raça, gênero. No ano passado, eu fiz uma pesquisa que constitui acerca de gênero e diversidade. E aí, nós submetimos uma pesquisa com os docentes da instituição. E, nesta pesquisa, 75% dos docentes já presenciaram por ter uma situação de público dentro da sala de aula. Dentro de outras, inúmeras situações. E aí, quando a gente pegar as pesquisas ali no Brasil, esses dados são muito mais assustadores. Nós chegamos ao ponto de constatar que as pessoas estão morrendo ao nosso lado e a gente não está percebendo. Na maioria das diversidades brasileiras, os jovens estão se suicidando por conta do bullying acerca de gênero, acerca de diversidade. E uma das propostas desse projeto de pesquisa foi formar os professores acerca dessa instituição. Provou formação inicial e continuada. Porque essa pesquisa também mostrou que, aqui dentro do campo, os professores foram maestrados, doutorados, alguns até iniciaram o nosso doutorado. E nunca no seu percurso acadêmico eles foram formados acerca de comunidade com situações de gênero e diversidade dentro da sala de aula. E é uma realidade diferente. Então, assim, eu cheguei à conclusão de que, se isso não se tornar uma política pública, isso não vai ser efetivado. Porque, principalmente, nossa região é algo muito cultural, muito arcaico. Eu, por exemplo, sou religioso, mas eu tenho um ambiente aberto. E nem todos os religiosos têm esse ambiente aberto que acabam mesmo dentro da própria universidade, se tornando um trago. Mas envolve toda uma questão cultural também. Então, se for possível, talvez eu puder comentar sobre a questão da inclusão que estão nessas áreas de diversidade e gênero, ou no político público. A inclusão que você fala é só para gênero e diversidade, ou pode ser geral? 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 Bom, provavelmente eu seja a Asperger, que é um tipo de autismo. Ok? Bom... Talvez... Ele deve ter... Ah, é... Não, tem publicação da... É... De um cara do Imperial College, um grande renome mundial na área de autismo, e ele comenta que filhos de físicos, engenheiros, e matemáticos têm mais chances de ser autistas. Mas é publicação séria, eu não vou com esse título. Ora, é... Quem não conhece aqui alguém diferente, né? Que não se comunica bem, não tem muitos amigos. Em sala de aula também agora estão aparecendo. Eu tenho... Eu tenho um aluno, um cientista que faz silêncio da mutação, e ele é diferente, muito diferente. Né? O comportamento... A... Agora, as pessoas estão entendendo mais, viu? Tem legislações que estão sendo criadas, não são boas legislações, mas está melhorando. E... A população está entendendo melhor, acho que estão divulgando, né? Não só... As pessoas que tipam muito, né? O quanto o homossexual tem aparecido na TV. Mas observem... Autista está aparecendo na TV. Newton era a Asperger. Newton era a Asperger. Einstein era a Asperger. O presidente da Rússia é a Asperger. Ok. Agora, eu penso que está melhorando, mas é um processo bom. Que vai demorar bastante tempo ainda. De forma geral, a inclusão não é fácil. Não sei se você já teve um colega autista na sua sala, ou se você já teve a oportunidade de dar aula com um autista que... Com o transtorno desafiador opositor. Você fala A e fala que não é A. E te agride, né? Isso é muito difícil de lidar. Aí envolve capacitação também. E como lidar com a situação. Mas está melhorando. Como economista, eu acho... Sei que eu vou falar meio polêmico, mas assim... A maioria da população de baixo na renda é negra. Então, como economista, eu acho que as patas tinham de ser socioeconômicas. Se você atenderia a população de baixo na renda é negra, acertaria em cheio. Sobre cotas para a agenda, eu não acho que tem necessidade. As mulheres, os dados provam, elas têm aumentado acesso a todos os níveis de ensino. Nós precisamos questionar por que as empresas pagam valores diferentes. Agora, você vai falar, mas na legislação não é assim. Não é assim da legislação, mas a pessoa cadastra você numa função e cadastra a outra numa função. Tecnicamente, ele não pode ser pego pela justiça, entendeu? Mas a sua função no sentido do dia a dia é um mês. Então, eu acho que a gente tem que preocupar por gênero mais nesse quesito, dentro das empresas. As grandes empresas do Brasil, você tem pouquíssimas mulheres. Academia, agora que você consegue ver algumas mulheres. A gente está tendo eleição de reitor na Unimotes. São quatro chaves, só tem uma mulher. Então, a gente vê a discrepância em vários sentidos. Eu acho que a gente, em caso de gênero, tem que preocupar mais com as questões de poder, acesso a diretorias e CEOs, esse tipo de coisa. Sobre suicídio, eu fui convidada pelo pessoal do IFET para dar uma palestra com jovens da área do exército, né? Que estavam fazendo um curso lá. E eu fui falar exatamente qual é o perfil do jovem aí, não sei a média de idade de vocês, mas vamos supor que vocês tenham entre 18 e 24 anos, né? Nos últimos anos, nós aumentamos em 40% o suicídio entre jovens de 15 e mais ou menos 25 anos. Eu acho que pode ser bullying, mas bullying só tem um nome chique, porque sempre existiu. Então, nós não podemos atribuir só bullying. É um componente. Mas, na verdade, tudo que eu estudei para até trabalhar com esse pessoal, tem muito mais a ver com o que vocês estão vivendo que a gente não vivia. Por exemplo, eu costumo dizer que quando eu trabalhava no setor financeiro, eu ia embora para casa e não levava trabalho para casa. Ninguém me achava. Não, você não para de trabalhar. Você está o tempo inteiro mandando mensagem. Você não para de trabalhar e falar. Outro problema. Eu não tenho Facebook. Não tenho nada contra quem tem Facebook. Mas o que mostra o Facebook? As pessoas estão só comendo comidas maravilhosas, roupas maravilhosas. As meninas estão sempre muito maquiadas. E a vida não é isso, né? Então, um dia meu filho me contou que tem uma Kim Kardashian, que tem uma vida da família. Eu falei, quem assiste isso? Ele falou, muita gente. E eu fiquei chocada. Ele disse, o que eu quero saber que a família fala? Ah, vai me acrescentar em quê? Então, as pessoas estão vivendo muito uma necessidade de viver algo que não é a realidade. Isso causa muito sofrimento. E, por último, outra coisa que tem aparecido muito na questão do suicídio, é a baixa resiliência. A questão de você falar assim, os pais sofreram muito e não querem que os filhos sofrem. Lógico, isso é natural. Mas impedir todo o sofrimento faz com que a pessoa tenha muita dificuldade de lidar com uma coisa natural na vida, que é fracasso. Eu tenho 20 anos que eu mudei para o Norte de Minas. Quando eu cheguei aqui, tudo era muito difícil para mim. Era um outro ambiente, outra cultura, outra comida. Em Belo Horizonte, não precisa ser Belo Horizonte. Ninguém come arroz com pequi. É um número muito pequeno de pessoas. Então, desde tudo, você tem que enfrentar os desafios. E essa geração está tendo muita dificuldade. Você vê um número de feminicídios, o que é? A pessoa, ah, não quer ficar comigo? Pá, eu mato. Por quê? A pessoa não sabe lidar com a rejeição, com o fracasso. Então, a gente tem que rever muito isso. Então, eu não acho que há uma resposta simples para o suicídio. Eu acho que você tem vários componentes. E o que eu recomendo para vocês, que estão na faixa de risco, e eu falo muito com os meus alunos. Não bebem de lixo. Muitos jovens morrem por causa disso. Conversa com o colega. Por que esse cara está tão calado? Procura saber o problema do colega. Eu acho que a gente tem que se ajudar. E eu concordo plenamente com o senhor. Os professores não estão preparados. Nós não somos formados para isso. Ninguém prepara a gente para isso. Eu tive um aluno de 19 anos que sentou suicídio. Eu fiquei chocada. E já perdi vários alunos em acidentes idiotas por andar sem capacete. Por coisas assim que eu me pergunto. Como essa pessoa fez isso? Então, eu acho que quando a gente é jovem, a gente acha que isso só acontece com o outro. Que a AIDS só pega o outro. Que o acidente só acontece com o outro. Então, o que eu posso dar de recado é isso. Cuidem de vocês e dos colegas de vocês. E vivam a vida real. Viva a vida imaginária. Isso é o que a mídia quer que vocês vivam. O que as marcas querem vender. Os programas querem vender. A gente tem que ser mais perto disso. Então, assim. Mas não há uma resposta simples. Eu acho que a sociedade tem que se deducir sobre isso. Alguns comentários sobre o que você falou. O primeiro é com relação à política de cotas nas universidades. Que foi implementado. E no começo, houve muita gente que criticava. Dizendo que ia acabar com o mérito. Que a escolha tem que ser por mérito. E não por cota. Mas os exemplos mostram o seguinte. Porque a política de cotas deu muito certo. Porque são pessoas que entram. Talvez com deficiência de formação. Tiveram uma formação pior. Mas que tem um potencial muito grande. Na hora que elas entram. Que é dada oportunidade para elas. Elas têm assim. Uma capacidade de reagir. De crescer muito mais rapidamente. Que uma pessoa que teve toda a facilidade na vida. Então você imagina. Um rapaz. Um homem branco. Que teve toda a facilidade. Estou numa escola particular. E compara com uma menina. Negra. De uma cidade pequena. Estou só uma escola pública. Como é que você vai falar que um beré. Como é que você vai comparar. Bota de um com de outro. Então eu acho que. Essa é a política de cotas. Que eu sempre fui a favor. E eu acho que. Essa forma de fazer uma cota. É boa. Porque existe uma correlação. Muito grande. Entre a questão social. E a questão da cota da pele. Então eu acho que. Funciona. Parece que funciona bem. Eu acho uma coisa que deve continuar. Uma coisa que deve continuar. Acho muito importante. O que você falou. Eu despreparo os professores. Para lidar com essas questões. Com a questão de minorias. Questões raciais. Gênero. Pessoas. Outras diversidades. E realmente. Eu acho que. As pessoas. Precisam estar preparadas. A gente não é preparado. A gente não é preparado. A gente não é preparado. E o que a gente tem visto. Eu acho que. Que. O que está acontecendo no Brasil. Agora. Nesse momento. É que realmente. A gente percebe. Que o número de pessoas. Machistas. Racistas. E homofóbicas. É muito maior do que a gente pensava. Sabe. Essas pessoas estavam. Estavam escondidas. Mas agora não. Agora tem um indivíduo ali. Que fala. É. Vocês estão certo. Tem que ser homofóbico mesmo. Tem que ser racista mesmo. Tem que ser machista mesmo. Tem que matar mulher. Então. Eu acho. Que. É uma questão. Importante. E o que a gente. Como você falou. Eu vejo. Uma preocupação ainda maior. Porque ao invés. De você. Preparar o professor. Para lidar com essas questões. Tem um projeto. Chamado. Escola sem partido. Não sei. Se já ouviu falar. Que é. Uma aberração. Aí é o seguinte. Aí é o contrário. Você bota. Uma mordaça. Na boca do professor. Fala. Você não pode falar nada. Que um professor. Se. É um projeto. Que está na câmara. Tem muitos deputados. Que votam. Que são a favor. E que falam a seguinte coisa. Que um. Um pai. Pode denunciar. Um professor. Por ter falado alguma coisa. Nem. É um. 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 coisa que a gente está então a minha preocupação talvez no momento não seja nem que não deixassem as coisas piorarem mais que estão porque escola sem partido aí que realmente é o fim da picada você acabar completamente com a liberdade de um professor para criar um ambiente de debate mesmo porque a escola é o melhor lugar que existe para que haja o debate de diferentes ideias, porque qualquer pessoa no mundo você vai ter que lidar com pessoas que tem opiniões diferentes das suas a escola é o melhor lugar para a pessoa saber lidar com diferentes tipos de opiniões e o professor tem que ter preparado para esse tipo de coisa para evitar o bullying para evitar o machismo para evitar o racismo para evitar a homofobia e outros tipos de preconceitos ao invés de encontrar de querer botar uma mordasa na boca dele a gente vê por exemplo na questão de gêneros a Sara falou realmente assim o que a gente sente eu nunca tinha pensado que talvez não tenha necessitado uma cota para a gente em universidades embora eu vejo eu acho que empresas hoje tem empresas que colocam a cota para ter um número mínimo de mulheres trabalhando eu acho sabe que esse tipo de coisa quando existe algum tipo de distorção algum tipo de injustiça eu acho fácil ter um mecanismo externo que que haja no sentido de corrigir injustiças anomalias então eu acho que políticas por exemplo para incentivar a participação de mulheres especialmente em cargo de direção é muito importante porque a gente vê por exemplo na física eu estava vendo aqui as meninas estudantes tem muita menina aqui eu acho que eu não sei se vocês já fizeram a estatística do curso de vocês qual que é a proporção homem e mulher aqui mais ou menos 50% é fantástico é fantástico porque física em geral é no máximo 20% de mulheres mas o que a gente percebe é o seguinte aí depois 50% meia-meio mas depois vai formar vai fazer o mestrado vai trabalhar aí na hora que vai acender na carreira você vai ver que as mulheres vão tendo mais dificuldade os homens vão tendo mais facilidade mesmo então isso é uma coisa que tem que ser tem que ser mudada então eu acho que tem que haver uma política pública a respeito disso e na minha opinião eu acho que é uma questão muito preocupante mesmo uma questão que está muito agora patente com o que a gente está vivendo nessas últimas semanas que é uma coisa assustadora de você constatar que existe um muito grande de machista homofóbico racista e que antes essas pessoas tinham vergonha de se colocar mas é que eu volto de ouvir as pessoas saem do armário as pessoas estão saindo do armário o cara agora se assume machista se assume racista homofóbico e tem gente que fala isso aí é isso mesmo né acho que falei demais eu só queria complementar uma coisa rapidamente porque eu não vou tomar muito tempo eu esqueci a questão do bullying só tem uma diferença quando a gente sofre o bullying também só que agora você sofre o bullying não só na sua sala mas põe na rede e aí o negócio amplia então aí isso exatamente aí pode ter aumentado comparado quando a gente era criança por exemplo isso outra coisa que eu te falo tem dados não em mãos pesquisas lá e depois eu posso te mandar que provam que as pessoas que entraram em cotas atingiram o mesmo nível das outras que entraram pelo sistema operacional entendeu e outra coisa que a gente já percebe assim isso aí o professor o próprio ele falou uma vez uma coisa quando começou essa discussão de cotas que eu nunca esqueci ele falou assim imagina o impacto de uma pessoa mais qualificada em toda uma família existem crianças que morrem que a mãe não sabe da dosagem adequada de remédio então assim a gente precisa preparar então quanto mais você qualificar se um for mais qualificado ele vai impulsionar aquela família dele entendeu e por fim eu indico a vocês que leiam assistam um filme que chama o projetista de Stalin conta o que que é você ser entregue por alguém põe as crianças em cima da mesa e bate a palma que a criança te entregue o pai lá pra polícia secreta e tal então infelizmente é um ambiente terrível então era só uma compreensão ok né pessoal vamos encerrar aí a mesa vamos agradecer o pessoal em mais uma vez aí só lembrando aqui amanhã a gente continuará aí com a escola de física no meio a partir das 8 horas a partir das 9 a comunicação oral com 3 temas aí o primeiro física, estatística e computacional ensino de física física, trabalho é compensado na parte da tarde as palestras e ao final a assembleia pra discutir quem se adiará o evento o décimo primeiro encontro mineiro que vai acontecer em 2020 e a palestra de encerramento lá no ginásio que vai começar amanhã às 16 horas ok então é isso aí vamos encerrar o dia de hoje o dia de hoje